Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza. Esse aqui é o canal para nós. Pô, rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu posso falar. Vocês estavam com saudades? Não. Mas vocês também são fodas. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra vocês aqui o like. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, que é extremamente importante. E hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente tem perguntado. Olha, perdoe-me o prionésimo abusivo. Não. E aí, então, família? A galera tem me perguntado muito sobre uma... Na verdade, não é nem sobre algo em si. Vamos falar de aplicação no vaso lateral, porém com inchaço no joelho. Por que isso acontece? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Bom, e é isso. Acho que é um vídeo bom pra voltar, né? Que morr... Inclusive, tem dois vídeos que têm sido muito visualizados no meu canal ultimamente, né? O primeiro um é sobre as aplicações em si, né? Porque eu sou um cara que tem um déficit de testosterona. Então eu faço uma reposição hormonal. Inclusive, tá aqui meu medicamento. Eu deixo ele aqui, ó. Tá acabando. Gostaria de agradecer também, desde já, meu patrocinador. Que é a Eurofarma. Mas tá... Só deve ter um ml aqui só agora. Então, eu faço o TRT. Então eu tenho falado seriamente, ou diversas vezes, sobre minha TRT. Sobre aplicação, sobre auto-aplicação. Que é uma situação do tanto quanto complicada. Muita gente não gosta. Muita gente tem medo de agulha. Muita gente paga pra fazer. E eu tenho falado aqui sobre algumas maneiras que eu acho as mais simples. Então a galera tem perguntado muito sobre esse vídeo. Automaticamente, acabam caindo no meu vídeo de TRT. Então eu vou voltar a falar sobre as aplicações em si. E sobre o vídeo de TRT também. E sobre o meu dia-a-dia. Nada mudou. Quer dizer, mudou, né? Tá... Eu tô meio difícil de me... De... De acreditar que tá tudo normal. Mas enfim. Então, vamos falar do joelho, né? Da aplicação no vaso lateral que pode acabar gerando inchaça no joelho? Vambora, né? É claro. Canal Paranoide, me conta aí. Canal Moral, o que acontece com o meu joelho? Me fala aí, o que acontece? Se trata-se de uma mini inflamação. Ou seria algo próximo de uma inflamação. Não chega a ser uma inflamação. Que ela fica superficial. Na verdade, não é nem superficial. Ela fica entre a sua camada de pele e o seu músculo em si. E bom, família. Pra ficar mais claro e mais direto pra vocês. Só existe dois tipos de aplicações, tá? O certo e o errado. Não tem outro. O certo e o errado. Um vai dar certo e o outro vai dar errado. Esses são os dois tipos de aplicações que tem. Agora eu vou te explicar mais ou menos o que é pra você entender. De uma maneira bem simples, tá? Você fez uma aplicação errada. Isso vai gerar uma mágoa. Essa mágoa vai gerar uma rejeição. E isso pode gerar uma inflamação. Ou uma infecção. Aí a gente tá falando de criação de pus. Vai ficar aquele negócio feio. O grosso tem que ir no hospital fazer uma mini cirurgia, né? Fazer toda aquela limpeza que todo mundo sabe que pode acontecer. No caso de uso de medicamento de veículo oleoso. Que é o que a gente faz. Então é muito bom prestar atenção em fazer a aplicação da maneira correta. Ou você vai aplicar de uma maneira simplesmente errada. Essa maneira errada vai gerar em você uma mini inflamação. Que é o que eu tô chamando de mini inflamação. Mas na verdade é uma inflamação que vai ficar numa camada neutra. Nem dentro do seu músculo. Porque o seu músculo ele vai rejeitar aquilo ali. Ele vai sentir aquilo ali magoado. Sabe quando você come alguma coisa que você não gosta? Que você dá duas, três mastigadas e depois você dá uma cuspida? Só que no caso da sua boca, você tem pra onde jogar. Quando o seu músculo joga pra fora, aquele buraquinho que a agulha faz plantar na sua pele, né? Ele não vai ficar aberto ali o tempo todo pra falar assim, ah, tá legal. Tem uma rejeição aqui. Então vamos sair por esse buraquinho? Não, isso não vai acontecer. Isso vai ficar numa camada artificial. Entre o seu músculo em si e a camada de pele. Só que como naquela camada ali ele não tem sustentação, ele desce. Ah, canal paranóide, mas se ele desce, por que que ele para no meu joelho e não vai direto para o meu pé? Hein? E aí, rapaziada? Toda vez que existe uma transição na nossa pele, pô, eu tô tentando usar um português muito mais fácil, muito mais claro pra você entender, tá? O que que eu tô chamando aqui de transição? É da parte do peito pra parte do ombro, do tríceps, do cotovelo. Por isso que no caso de ADE, quando há uma rejeição no seu tríceps, ele desce para o cotovelo. No caso de uma rejeição, no vasto lateral, desce para o joelho. Porque existem umas amarrações, tá? Todas as transições do nosso corpo têm umas amarrações, então não passa dali. Cara, na moral, tô tentando explicar da melhor maneira, de verdade mesmo. E se você estiver entendendo, deixa um comentário se você não estiver entendendo, tá? E por favor, tá vendo o vídeo até aqui? Não esquece do like. Ainda tenho que falar por que que esse dos males é o menor. Explicado isso, rapaziada, vamos aqui pra linha do tempo, tá? Você faz uma aplicação, né? Você fura a sua pele, entra na camada muscular, você injeta o produto lá dentro, injetou no local completamente errado. O músculo não vai entender que aquilo ali é algo que ele deva espalhar de uma maneira correta, da maneira que tem que ser feita. Ele vai fazer uma rejeição. Essa rejeição ali não vai sair, porque não tem por onde sair. Então ele vai ficar numa camada neutra. Essa camada neutra não vai ter sustentação. Ele vai descer e vai causar um inchaço no joelho. É uma inflamação que não é do joelho, mas como ele não tem como descer mais, porque ele para justamente naquele momento de transição, que é da tua coxa, joelho e panturrilha, canela, como você preferir. Então aquilo ali fica ali. Em alguns casos pode doer, em outros casos pode não doer. O que não dói é o que você menos deve se preocupar. Ah, canal Paranóide, então o meu tá doendo e então eu devo me preocupar? Mais ou menos, mas não, 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 sacanagem. Eu fiz algumas pesquisas aqui e nenhuma das pesquisas relata algum caso de inflamação séria, de possibilidade de perder uma perna ou alguma coisa do tipo. Então tanto que tá doendo quanto que não tá doendo não gera nenhuma preocupação, porque tem relatos de pessoas que sentiu dor após a aplicação no vaso lateral e ter descido para o joelho e depois com o tempo se curou. E tem pessoas também que não sentiram nada e automaticamente vai se curar. Tudo isso por quê? O seu corpo é como se fosse uma cidade, tá ligado? Ou seja, nessa cidade tem polícia, tem bombeiro e tal e tudo mais, tá? A polícia e o bombeiro são os seus sangues, né? Os glóbulos vermelhos ou brancos, não interessa. Em algum ponto eles vão agir, como por exemplo, quando desce para o joelho e você percebe que ele tá ali meio vermelho, meio quente e tal, é que o sangue, né? Ele leva os nutrientes necessários para saber o que é aquele corpo estranho que tá ali próximo do seu joelho. Geralmente eles vão eliminar aquilo ali, isso pode demorar de dois a três dias, tá? Tem casos de um dia, mas casos raros, geralmente de dois a três dias. É esse inchaço no joelho, ele some de maneira definitiva, tá? Algo que vai ficar indo e voltando e indo e voltando. Geralmente seu sangue leva isso para algum aparelho digestivo e deve ser escritado pela urina, tá? Nesses casos, como eu disse anteriormente, não tem nenhum caso de casos sérios, coisa séria. Diferentemente de quando há uma inflamação. Por isso que lá no início do vídeo, eu não sei se você tá prestando atenção, eu fui bem claro em dizer, esse é dos males o menor. Quando você aplica no vaso lateral e o joelho fica inchado, esse é o menos ruim. Por quê? Quando a gente tá falando dessa microinflamação, nessa camada neutra, tá? Não existe casos sérios, não existe necessidade de raspagem, necessidade de cirurgia, necessidade de fazer uma retirada, né? Eu esqueci o nome que se dá. Como é que se diz quando você tem que tirar aqueles produtos de dentro do seu corpo, algo que é muito ruim? Esqueci. Ah, lembrei. O nome drenagem, não precisa fazer uma drenagem. Num caso desse, geralmente, seu corpo reconhece alguma coisa estranha ali, né? É mandado lá os bombeiros e tal pra apagar aquele fogo, né? Fica meio vermelho, fica meio dolorido, nada mais é do que o seu corpo reagir naquilo ali e com certeza ele vai eliminar. Ah, Canal Paranóis, então em que condições eu devo me preocupar? Como? Qual? Daí, qual que eu vou me preocupar numa situação dessa? Como? Com o lance que eu falei no vídeo sobre aplicações no vaso lateral do vídeo anterior, né? Não no vídeo anterior do canal, mas no vídeo que eu falei sobre aplicação. Preste bem atenção no local da aplicação. Só existe dois tipos de aplicação, o certo e o errado, tá? Se aplicou errado, procure um médico o mais rápido possível, em caso de dor, inchaço, vermelhidão. Existem tratamentos caseiros, sim, mas você precisa ter consciência do que que tá acontecendo. Você precisa saber se é uma... se empedrou o local da aplicação, né? Ou seja, o produto não conseguiu se espalhar, ficou ali. Nesse caso, o mais indicado é a compressa quente. Você tem que saber se há um princípio de inflamação no local da aplicação. Nesse caso, você vai fazer o uso do gelo, de algo gelado naquele local ali da aplicação. Em caso de roxidão, de ficar roxo, né? Ou muito vermelho, muito dolorido, né? Não tô falando dolorido ao tocar, não. Assim, dolorido quando você esbarra alguém. Tô falando de ficar assim, ó. Aquele negócio pulsando, por exemplo. Meu irmão médico, tá? Essas são as condições na qual você deve se preocupar diretamente, sim. De fato, assim, meu Deus, tá dando merda. Esse é o olhar que você tem que ter pra uma situação como essa. Fora isso, tá? Desceu pro joelho, pode acontecer. Ah, o produto que eu tô tomando pode ser estranho? Também é bom ficar ligado. E é isso, rapaziada. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, deixa o like. É, não. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? O like fica a seu critério. Espero ter ajudado vocês da melhor maneira possível. Se você viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, tá? Deixa uma mensagem aí qualquer. Valeu, obrigado. Pô, me ajudou bastante. Estava preocupado. Qualquer coisa do tipo, beleza? Tamo juntos. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.